E aí pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, sou o Márcio do MJ Viagens Por Terra Pra quem aí tá chegando agora no canal, estamos fazendo uma expedição pela Patagônia Saímos de Ushuaia e agora estamos no Chile, pessoal Estamos aqui na cidade de Serro Sombreiro Fazendo um pernoite aqui, uma estrutura muito boa que nós encontramos aqui E eu vou mostrar pra vocês esse lugar, beleza? Mas antes de mais nada, já deixa aquele like clássico Se você não é inscrito, se inscreva, seja inscrito, pessoal Nosso muito obrigado por nos acompanhar aí nessa viagem, nessa expedição aí Vambora, vamos conhecer Serro Sombreiro Pessoal, Serro Sombreiro é uma cidadezinha aqui bem pertinho da fronteira Com a Argentina já também Aqui tem essa estrutura aqui, olha, muito, muito boa Aqui tem banhos, tem chuveiros E assim, pro viajante, né? O overlander, assim Pro viajante por terra Isso aqui é muito importante Muito, muito importante Aqui tem o mapa, né? Da Patagônia aqui Só pra vocês entenderem, né? Como é que foi o nosso trajeto A gente tava aqui Nessa região aqui de Ushuaia, né? No vídeo passado, inclusive Era no Parque Nacional Terra do Fogo, que é no final da Rota 3 Mais ou menos por aqui, assim Então a gente vem subindo pela Rota 3 Subindo, subindo, subindo E agora estamos aqui, ó Em Serro Sombreiro, ó Ontem nós puxamos todo esse trajeto aqui Estamos agora em Serro Sombreiro Depois a gente vai atravessar um pouquinho Vai pegar a balsa novamente Aí vamos pegar a Rota 3 mais um pouquinho Até Rio Galegos Aí Rota 5 E a gente vai chegar em Alcalafate Lá em cima Tudo isso hoje ainda, tá? Então a gente vai Chegar em Alcalafate Provavelmente a gente tá vendo aí Se vai ser um camping ou um wild Né? A gente tá decidindo ainda E olha galera A gente tá gostando muito dessa viagem Dessa expedição É uma expedição assim que Coisas muito diferentes Que a gente tá encontrando aqui Na Argentina No Chile, né? Que o lugar aqui É Informações Turísticas Serro Sombreiro Esse lugar aqui Informações Turísticas Nas costas dele Ó, vou até pôr um adesivinho nosso aqui Tem um camping municipal Lá no fundo também E é gratuito Esse camping Mas como a gente viu aqui Primeiro Estância Esses espaços aqui Pra motorhome A gente já pernoitou Já dormimos aqui mesmo Aqui é os banhos públicos Ó Vou abrir lá pra vocês Verem Olha lá Pessoal Aqui dentro É bem quentinho Bem quentinho mesmo Olha só A qualidade desses banheiros Nossa Muito bom Muito bom mesmo Chuveira Ducha quentíssima Muito, muito, muito bom Aqui os aquecedores Que eles usam Ó Muito, muito bom Das pias Muito boas Aqui a parte de trás Do lugar Deve estar até fechadas Essas portas Tá aberto Olha só galera Que coisa Interessante Aqui ó Aqui praticamente É um deserto Pessoal Estamos aqui Ao meio de um deserto Não tem nada Aqui ó Pra trás E as cidades aqui Nessa região São todas assim Isoladas Né Uma cidade aqui Outra A 200 km E assim vai Uma cidade muito pacata Né Ali embaixo Passou um rio É um grande Curíssimo Aqui no final Dessa lua Também é tudo gratuito Bem interessante Lá Cheguei a ver por fotos Então galera Nesse momento aqui Tá ventando um pouco Tá em 5 graus A temperatura aqui A sensação térmica de 2 Por causa do vento Tá bem frio E outra característica Dessa região Galera É esse tipo de terreno Aqui Que é o Ripple O Ripple A gente acha em todos os lugares Na praia No deserto Em Em ruas não asfaltadas Essas pedrinhas aqui A gente acha em todos os lugares Aqui na Argentina Ou no Chile Projeto financiado Pro governo regional De Magalhães E Antártica Chilena Recursos Aprovados Por o Conselho Regional Isso aí Muito obrigado galera Por essa estrutura Pro viajante aqui Isso aqui é um respeito Ao viajante E atrai turistas também Pra cidade O governo fazendo uma estrutura assim Atrai turistas Estamos aqui Vamos ver se a Junaína já acordou Pra variar Junaína Pra acordar aqui é terrível E aí Juna Tá pronta? Bom dia Tá muito frio Cinco grados Cinco grados Cinco grados A sensação térmica é de menos dois Está bueno? Não? Não estava né? Likada Não está Likada 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 O pessoal tem motorhomes aqui Europeus, esse primeiro aqui De placa europeia Aquele cabaca de teto ali é brasileiro Pra variar, né O terceiro aqui é argentino O outro ali é brasileiro também E o último é argentino também Então aqui a gente encontra viajantes do mundo inteiro Mundo inteiro Outra característica aqui desses lugares São as árvores, todas tortinhas Devido a direção do vento, né Também E o vento, né Que é muito intenso Olha aqui As árvores são todas tortinhas E pinheiro lá embaixo As casas de madeira E galera, outra curiosidade Que o preço do combustível aqui na Argentina, né Vou falar na Argentina, não vou falar no Chile Porque no Chile a gente não consumiu combustível E também a outra moeda A gente chegou a pagar lá em Ushuaia 162 pesos por litro de combustível Vou colocar aí pra vocês quanto que é em reais, tá 162 pesos combustível aqui na Argentina Na gasolina A gente pagou no litro lá em Ushuaia Quanto mais a gente descia pro sul Mais barato o combustível ia ficando por causa das refinarias Que são todas aqui pra baixo Então Mesmo mais pro norte da Argentina O combustível também não é tão caro É muito mais barato que o nosso no Brasil, né E a gasolina é mais pura também Tem isso Então Muito interessante aí, viu Em situações De vento, né Ele rendeu uma média de 8 km por litro Na gasolina Em situações Mais normais Em linhas retas Ele chegou a fazer 10.22 por litro E a média aí Entre 9 Em situações aí que não tinha vento Com curvas Ele rendeu a média dele normal Que é 9 E é isso aí, galera Aqui É Serro Sombreiro Essa cidade bem simpática aqui E Com respeito bem grande ao viajante Que proporciona essa estrutura aqui Fenomenal Pra gente passar um pernoite Pra gente descansar um pouquinho E seguir viagem Marcar nossa passagem aqui Por Serro Sombreiro Essa cidade aqui Bem simpática É isso aí Então obrigado Você aí que assistiu esse vídeo até o final E está nos acompanhando aí nessa jornada Um grande abraço E até a próxima Tchau, tchau Fiquem com a gente Que agora A gente vai começar a subir Nosso destino agora é o Calafate Vem com a gente aí, galera Pessoal, não sei se dá pra mim ouvir o áudio aí Mas a gente está na balsa aqui Voltando Passando pelo estreito de Magalhães E Está balançando muito Balançando bastante Olha, a gente veio Estava tão tranquilo Agora O mar está bem agitado O mar está bem agitado E aí